MÚSICA Olá para Portugal, engenheiro Fernando Pinto. Senhoras e senhores, bom dia, bem-vindos à Quitzânia. Como nós dizemos na nossa língua, CAI. Em nome da Quitzânia Lisboa, é uma honra assinalar e inauguração do aeroporto e avião TAPO Portugal. Este momento que estamos a assinalar pela grandeza da TAPO, pela sua importância, pela sua história, por tudo aquilo que representa em Portugal e no mundo, é um enorme marco para a Quitzânia Lisboa. Desde 2009 que a Quitzânia Lisboa tem sido fiel ao lema, contribuir para um mundo melhor. E temos divulgado atividades que são simultaneamente educativas e lúdicas. E eu tenho a certeza que as atividades associadas ao avião TAPO Portugal serão um enorme sucesso junto com os nossos visitantes, tanto para as crianças, mas também para os adultos. Eu devo dizer que, pessoalmente, já brinquei dentro de um avião desse, já trouxe meus sobrinhos aqui para brincar e brinquei junto com eles. Mas sempre me incomodou o fato de que esse era um avião branco. O avião branco em aviação é um avião que não é muito bem visto, porque não tem dono. Mas muitas vezes ele está parado no deserto. Normalmente não voa. Esse agora tem um nome e vai voar. Mas ele, na minha opinião, é uma nova vida para ele. E, na realidade, a esse público infantil, nós estamos homenageando hoje, que são muito importantes para a TAPO, porque muitas vezes eles são a razão da viagem, ou muitas vezes são eles que influenciam a viagem, vão chamar o papai, eu quero ir embora, eu quero viajar, eu quero ir para outro lugar, ou até mostro no mapa para onde querem ir. Eles são muito importantes para nós. E nós trouxemos hoje, são 40 passageiros que nós trouxemos, muitos deles fazem o primeiro voo, o que é muito importante também para nós, que passam a ter o conhecimento que é a aviação. E agora vamos, juntos com a Kizanga, proporcionar a eles essa experiência. E como é tradição, eu gostaria de entregar a chave da cidade ao senhor engenheiro Fernando Pinto. Mais uma vez, obrigado. Zanx, zanqiu, como dizemos na Kizanga. Zanx, 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 z Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma